Vamos pular para o milho, daqui a pouco eu vou passar algumas mensagens de pessoas que estão escrevendo e estão sensibilizadas com essa perda desse produtor lá de Vera. E nós vamos falar do milho e depois voltamos às mensagens. Então, assim, Sérgio Braga, Preços do Milho no Ar, oferecimento Risa Sementes, Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os Sementes de Alta Qualidade e Conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. O milho tem negociações mistas agora na Bolsa de Chicago, os dois vencimentos mais curtos, aliás, os três agora sobem. O março a 6 dólares mais 13,50, 2,5 de alta. Só o milho para maio lá na Bolsa de Chicago, 6 dólares mais 11,75, alta de 1%. O julho a 6,06 ou 6 dólares mais 6,75, 0,25 de alta. O setembro, aí sim ele recua, 0,25 a 5 dólares, 76 centos por bushel. Portanto, o milho tem negociações nos vencimentos mais curtos, em alta na Bolsa de Chicago. Aqui na B3, as negociações com milho base Campinas apresentam alta. Já esbarraram aí nos 100 reais por saca no vencimento mais curto, mas recuaram um pouquinho, mas estão lá, né? Beliscando os 100 reais também no mercado futuro. Ao contrário, o mercado físico Brandaliz vai comentar. Mas no mercado futuro, março, 99,60 centavos, sobe 0,31. Maio, 97,29, alta de 0,49. Julho, 90,30, alta de 0,60. O setembro, a 89,80, alta de 0,31% nesse momento. Milho sobe, base Campinas no mercado futuro aqui da B3. João e Brandaliz. Brandaliz, é com você. Olha, Joãozinho, o mercado do milho segue firme, né? E também está sem vendedor. Hoje, o mercado gaúcho é comprador na indústria de ração a 106 reais já. O mercado vai fechando a semana em alta, dentro dos melhores níveis do ano. E a 106 reais não tem vendedores para o mercado cifre gaúcho na indústria de ração. Então, a B3 já batendo 100 reais. Dá para ver que a B3 até na posição setembro, que é safrinha, que é uma expectativa de uma grande safrinha, ela já está enroscando nos 90 reais. Então, é sinal de que o mercado do milho vai seguir firme esse ano. Nós temos poucas ofertas. O mercado vai andando comprador, ninguém quer vender. E o mercado de Chicago, que vinha noturno, ele trabalhou em baixa, liquidando também, fazendo lucros. Agora, tem leve alta, porque o USDA acabou de anunciar, João. Os americanos venderam 247.800 toneladas de milho hoje. E tem China, no mercado americano, do milho, João. China comprando milho lá. Muito bem. E a China comprou 132 toneladas de soja americana, agora há pouco lá também. Então, repete aí o que eu falei em cima. Como é que é? Desculpe. A China comprou milho e comprou soja, agora a USDA acabou de anunciar 132 mil toneladas de soja vendido para a China. Hoje, é sinal de que os chineses estão começando a ficar espertos, indo buscar grão onde que tem. Lembrando que no fim da semana que vem começa o ano novo lunar lá na China. Então, se eles precisarem, eles têm que comprar agora e ir até ao meio da semana que vem. Depois, é o feriadão deles, ano novo lunar, lá no fim da semana que vem de ano. Então, esse é o fato novo, viu, Sérgio Braga? Isso aqui é o mancheteiro aí, realmente, a China voltando ao mercado. E lá, um frio danado, né, Flamengo? Um gelo danado. Muito bem. As temperaturas abaixo de 20 graus negativos ali no meio oeste americano, fresquinho, fresquinho. E eu estava conversando com o produtor Gaúcha e ele falou, já dentro dessa tragédia Gaúcha aqui, os americanos poderiam ir até março, mais ou menos, com a temperatura abaixo de zero ali, nesses 20 graus negativos, que fica bom. E aí, um gelo danado, né, Flamengo? E aí, um gelo danado, né, Flamengo? O que é isso?